A nossa percepção e entendimento, a gente já colocou em outros áudios sobre isso. O cristianismo coloca lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que seria a verdade e o que seria libertar do quê? Eu vejo que a única coisa aqui, pelo menos no meu caso, que eu precisaria ficar livre, e que com certeza estar livre disso me produziria um estado de tranquilidade, visto que quando o fluxo acalma, não que ele para, quando ele acalma, quando ele segue numa vibração que é fácil de você dar risada dele, você tem um estado que você dá risada dele, então há uma tranquilidade, há um bem-estar. Então, a única coisa que eu preciso estar livre é dessa mecanicidade, desse fluxo, que quando ataca imperiosamente, vai uma energia fenomenal. produz um cansaço, um desgaste muito grande. Já não acrescenta mais a identificação que produzia mais conflito ainda. Então a verdade para mim seria o quê? Um derrame de lucidez, uma percepção ampliada, uma observação amadurecida. A gente tem usado várias frases para não ficar preso em nada, e não formar mais um condicionamento na linguagem. Porque quando passa o fluxo forte, você percebe que não tem nada ocorrendo, está tudo certo. É só o fluxo tentando causar identificação, gerar medo, gerar inquietude, gerar pânico, gerar solidão, gerar depressão, gerar ansiedade. Quando baixa esse fluxo, você vê que não tem nada acontecendo. É só viagem, só história. É só projeção. É um projetor que eu não estou pedindo para projetar nada, mas é que ele fica projetando? E o projetor fica condicionando situações que talvez se você fizesse tal situação, você encontraria um bem-estar. Então, veja, mesmo dizer que precisa ocorrer um libertário, um insight, também é uma projeção mais amadurecida, mas é uma projeção. É uma hipótese levantada pela mente. O marginal é tão maquiavérico que, ao mesmo tempo em que ele lança todo o condicionamento, o medo, fortes emoções e sensações, ao mesmo tempo ele lança dicas de como se acalmar, como relaxar, como alcançar o silêncio da mente, como entrar em contato com seu eu maior, seu puro ser, de como não ter medo e coisa e tal. Ao mesmo tempo em que ele morde, ele assopra. Mas em ambas as formas de ação, ele tenta lhe manter sob seu controle, a fim de perpetuar sua mecanicidade, cuja base é sempre condicionamento e alguma forma de medo. Veja como que a observação amadureceu, ao ponto de a gente perceber que tanto o ruim, o desagradável, o inquietante, como a sugestão que possa produzir o fim do desagradável, é o mesmo movimento. E ele carece de assertividade, porque não é convicto, não produz nada convicto, nada que bate e fala, puta, é isso? Nada que bate e fala assim, cara, como que eu não vi isso até hoje? Não produz isso. Então a gente vê, não adianta nem prestar atenção, nem se identificar com um nem com o outro, porque você vê, não resolve. O máximo que ele pode apresentar são algumas situações que produzem um paliativo momentâneo, mas é questões de segundo para inquietude estar entrando novamente, ou com o mesmo conteúdo, ou com um conteúdo diferente. E a observação hoje é tão clara, ela está tão amadurecida, que ela pega inclusive o imaginal, lançando aqueles filmes de você livre, plenamente livre, como que seria a sua relação com as pessoas, com os ambientes, como seria o seu estado de maturidade, e você percebe, cara, mas isso aí é tudo imaginação, isso não tem fundamento, não tem realidade, é só mais um outro filme, é só mais um outro enredo. E enquanto esse enredo está aqui, o real mesmo não acontece. O imaginal projeta tanto as cenas de leveza e bem-estar físico, como também as cenas de um bem-estar mental, emocional, espiritual, cenas de um estado evoluído, de maturidade, integridade, lucidez e de significativa participação social. Não existem fins para as ilusões projetadas pela mecanicidade do imaginal. O script de delírios hipnotizantes da mente é infindável, tem um poder de criatividade para o falso, para o ilusório, incontestável. O que observamos até aqui é que o homem, ao longo dos séculos, seja pelos sistemas de crença organizada, pelas várias escolas de misticismo, esoterismo, espiritualismo, seja pela ciência, pela psicologia e psiquiatria, seja pela observância de leis, ele não conseguiu colocar até aqui um fim no fluxo débil, inquietante e adulterante da mente adquirida. Essa mente é condicionada com base no medo. A observação mostra que na maior parte do tempo estamos vivendo mais na tela do imaginal do que na vida real. Nos mostra que nos relacionamos e reagimos muito mais às ideias e imagens que nada tem de concreto, nem mesmo uma retórica coerente com o começo, meio e fim se apresenta no imaginal. Isso que lê sempre contraditório. Há uma cena interessante no filme O Advogado é do Diabo em que o personagem Diabo mostra bem essa contradição quando diz ao advogado Olhe, mas não toque Toque, mas não prove Prove, mas não coma São só ideias contraditórias na cabeça Só isso Numa observação amadurecida percebe-se que nada de real está acontecendo Se você ainda tem dúvida disso Faça a experiência Pegue uma folha de papel e logo ao acordar comece a escrever tudo o que passar na sua mente Do jeito que passar, tá? Põe lá Sem critério nenhum de avaliação Depois de umas duas horas de escrita para e lê o que você escreveu Vê se tem fundamento se tem uma ligação coerente e significativa em tudo o que passou na sua mente Então Gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então Manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai?